Fala pessoal, tudo bem? Então, hoje o vídeo é pra falar um pouquinho a respeito desse fone de ouvido aqui, que é o fone de ouvido da KZ. Eu, particularmente, não tive muito contato ainda com os produtos, mas eles têm vários modelos de fone de ouvido, sempre com esse aspecto assim. Eu, particularmente, apesar de ser uma coisa muito pessoal isso, né? Então, eu não gosto muito, não gosto muito do design dos fones da KZ, mas tem uma qualidade sonora bem legal, bem interessante, e eu vou falar mais pra vocês agora. Ele vem nessa caixinha aqui, como vocês podem ver, deixa eu trazer essa outra câmera pra cá. Lembrando, lembrando que caso você ainda não seja inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho pra receber notificações. Se você já é inscrito, mas verifica se o sininho tá ativo, pra o YouTube poder notificar sobre os novos vídeos, e já clica no gostei pra ajudar, pra fortalecer e eu trazer novos vídeos pra vocês, tudo bem? Olha só, temos os dois fones aqui, como você pode ver, ele tem um drive ali meio que transparente, dá pra você ver as conexões, as entranhas do fone, é uma característica deles também, ele costuma fazer muito isso. Olha só, tem aqui, vem aqui umas borrachinhas extras, e vem aqui o cabo, ó. O cabo, como eu disse, removível, você pode comprar ele por fora. E olha só, tem a versão com microfone e versão sem microfone. Eu recomendo que vocês comprem a versão com microfone, a diferença é mínima, negócio de R$3,00 e com certeza serve bastante. Outra coisa interessante é que o cabo aqui nessa parte, ele é um pouco rígido, ó. Ele é rígido, então você pode moldar isso aqui de acordo com o seu ouvido, a dobra da sua orelha. Então vamos lá, vamos conectar, pra eu falar um pouquinho a respeito da qualidade de áudio. Coloca aqui por trás. Pra ser bem sincero com vocês, esse formato não me agrada tanto. Ajusta aqui por trás, deixa ele bem preso e vamos soltar o som. Botar o volume máximo. Ele não tem controlador de volume aqui, tá? Você só consegue dar pausa e play. Legal, cara. Tem uma qualidade muito boa. Deixa eu dar pausa aqui, que pelo amor de Deus, eu não tô ouvindo nada, velho. Por fora, abafa tudo. A qualidade é boa, cara. A qualidade é muito boa. A KZ realmente é famosa, cara. A KZ é uma empresa famosa por produzir esses fones de ouvido aqui. Mas o que mais me desagrada, apesar dele ficar o formato bem bonitinho aqui, ele fica o formato da orelha mesmo. Mas não sei, não me agrada muito. É uma questão muito pessoal, gente. É uma questão muito pessoal isso. Você pode achar lindo esses fones de ouvido. Então pessoal, é o seguinte, o meu resumo geral é que o fone tem uma qualidade de áudio muito boa. Eu não sou audiófilo, tá? Eu não sou... Nossa, eu entendo de áudio. Não, eu não entendo, eu só sei o que é áudio bom e o áudio ruim. E pra mim o áudio é bom. O acabamento do fone também é bom, não é premium, mas tem uma qualidade legal, aceitável. Custa aí, ele tá custando na Gearbest, que foi quem me enviou, tá o link aí na descrição, caso você se interesse. Tá custando R$62,00, R$61,93 a versão com esse cabo aqui, com microfone. A versão sem microfone tá R$3,00 mais barato, não compensa, tá? Não tá ruim não, não tá maravilhoso. Eu acredito que de vez em quando ele até baixa um pouquinho mais que isso. E aí se torna um fone de ouvido bem mais custo-benefício, digamos assim. Então é isso pessoal, não sei se vocês estão vendo aí a qualidade. O cabo, ele é bem construído pessoal, bem construído. Ele tem um, ele é entrançado, tá, por dentro. Ele é de um material bem rígido. Eu tô pegando aqui, eu tô sentindo a real qualidade. Não é um negócio vagabundo, digamos assim. Mas no geral, acho que compensa. Posso resumir, eu acho que compensa. É aceitável. Por esse preço, é um fone de ouvido bem aceitável. Tudo bem? Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já clica no gostei. Acho que vocês clicaram no gostei lá no começo, né? Se não clicou, clica agora. E é isso, um forte abraço e tchau!